No DF tem obra para todo lado. Elas provocam transtornos, mas estão mudando nossas cidades para melhor. Tem pista de concreto na Estrutural e Asfalto Novo no Pistão Sul. Viaduto do Itabuã Paranoá. Reforma na W3 Sul e no Setor Comercial Sul. Duplicação da DF 001, Nova Avenida Hélio Prates. Viadutos do Riacho Fundo e Sudoeste. E mais escolas, hospitais e restaurantes comunitários. Desculpe os transtornos. Os benefícios são para todos. GDF. GDF.